Música Meu nome é Matheus Salles, tenho 20 anos, sou de São Paulo, nasci em Guarulhos, volante do Pão Lento. Música A minha característica principal é muita vontade, muita raça, sempre determinada. Música Sou bem tranquilo, eu sou calmo, tranquilo, sou um cara bem família, tenho uma filha e gosto muito de passar meus dias com ela. E eu sou tranquilo, fico em casa, meu negócio é esse, treinar e ir pra casa. Música Eu comecei, eu tinha 9 anos. Eu comecei no São Paulo, fui fazer uma avaliação também no São Paulo e acabei que eu fiquei lá 3 anos, quase 4 anos. Saí de lá, fiquei um ano sem jogar bola, parado. Aí depois até que o professor Márcio, que na época era treinador de sub-14, sub-15 aqui, ele me deu a oportunidade de fazer uma avaliação aqui e eu vim. E acabei que fiquei e estou agora 6 anos. Música Eu sinceramente, eu não esperava que ia acontecer tudo isso na minha vida. Não esperava mesmo. Agora eu penso que eu preciso fazer agora mais do que eu vinha fazendo pra mim conseguir me manter junto no elenco e cada vez mais buscar meu espaço. Se trabalhar mais, me concentrar sempre, me cuidar mais. Pra mim, cada vez mais buscando meu espaço. Todos, todos, todos vieram conversar comigo, me passaram muitas coisas boas. Eu procuro sempre ouvir, até porque eles já são mais experientes, já viveram bastante. Eu procuro ouvir bastante, pegar sempre as coisas boas e guardar pra mim pra tentar fazer essas coisas boas também até um pouco melhor. Música Assim, dia na semana, assim, que pra mim é mais corrido que tem treino e eu moro até um pouco longe daqui. Chego em casa, fico com meus pais e minha família, nós somos muito unidos e, assim, muito divertidos. Então, a diversão a gente faz entre nós mesmos, meus irmãos, meus pais, minha filha, minha namorada que ficam em casa. E a gente gosta bastante de um tirar sarro do outro e dar muita risada. Isso todo dia é muita risada em casa. Música Esse processo todo de eu ter passado, de ter vindo aqui e depois voltado, acho que eu amadureci bastante, aprendi muito. E uma coisa que eu falo é ter paciência, que na hora certa as coisas acontecem. Então, com tudo isso eu aprendi bastante, procurei sempre evoluir, sempre evoluir com tudo isso, pegar as coisas boas e colocar em tudo que eu aprendi em prática. E continuar evoluindo. Não pode parar, tem que sempre continuar evoluindo pra continuar subindo. Música Vem pra Fã, nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.